Chora que passa! Cleber Henrique Marques, de Cacilândia Loucacilândia, Mato Grosso do Sul É o pessoal lá da A1 Covalho, abre a porteira, é louco, o amor da Santa Cecília Apertou, apertou, ela de Cacilândia, jogou, jogou! Tudo, 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 ergue a mão, ergue a mão, joga o corpo, ergue a mão! Os camisa preta estão aqui! Os camisa preta estão no Tabuadão 2023! Cleber Henrique Marques, de Cacilândia, Bersuri Campeões, louco, o amor da Santa Cecília, Peru! Ele foi o campeão em Jaci a semana retrasada, vice-campeão de Barretos o ano passado E ele tem 200 reais do Francesco de Costa Rica pra parar no touro e parou E vai levar os duzentão, pega lá de novo o pessoal do TV Rodeu aí ali, ó É o mesmo, Tiba? O Peru, é o mesmo? É o mesmo, então pode falar, Peru, pode falar, anota! O touro entrou rodando a favor da mão dele, ele saiu da posição, o corpo dele foi pra frente Mas ele empurrou, fez força no abdômen, levantou o corpo, encaixou novamente E concluiu os oito segundos e agora ele é o líder, termina a competição invicto É isso aí, Peru! Aqui ao meu lado, Cleber Henrique Marques, conhecido Binho Um dos meninos de camisa preta que tem escrito seu nome por rodeios em todo o país O Binho também é vice-campeão do Barretão e com isso ele ganhou uma vaga pra ir disputar o rodeio de Calgary E quando você chegar lá, Binho, você pode falar assim, eu também sou campeão do Tabuadão 2023 Aqui no ano passado, o Binho ficou como vice-campeão e hoje conta uma história diferente Eu tenho certeza que o sorriso tá estampado no rosto, principalmente lá da vizinha Cacilândia Que torceu tanto por você, Binho, parabéns! Obrigado a todos que torceram por mim O ano passado eu vim, fiz uma boa apresentação aqui Não era a hora, mas esse ano Deus me consagrou Muntei bem todos os torres e acabei me consagrando campeão Tem uma torcida enorme por mim aqui A minha família de Cacilândia tá tudo aqui Não vou citar nome porque tem muita gente Mas é uma emoção muito grande que eu tô sentindo É muito gratificante pra nós, competidor em torno, ganhar um rodeio nessa cidade É um rodeio muito importante E na minha carreira eu tenho certeza que vai fazer total diferença ser campeão de Tabuadão Eu tô aqui só pra isso, eu faço isso aqui porque eu amo Então se um torno me propor só uma boa nota Ou se não deu um bom desempenho, eu vou pro tudo ou nada no próximo E essa é a vida que eu sigo, eu tô aqui pra viver isso aqui, pra ser feliz, pra me divertir E fazer o que eu mais amo com o amor que eu tenho dentro de mim E o Binho tá aqui, ó, com os olhos marejados, tão emocionados Você gostaria de oferecer essa vitória em especial pra alguém, Binho? Eu quero agradecer a minha mãe que tá aí em casa, torcendo por mim Mãe, eu te amo, isso é tudo pra você, minha rainha É isso aí, parabéns então, hein? Ó, fica aí com os aplausos do Tabuadão O nosso grande campeão, Cleber Henrique Marques